Já estamos de volta e você já pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, tá? É só seguir a gente aí no Instagram, arroba TV Feliz e no Facebook é o TV Feliz Oficial. Mas aí, ó, se você quiser interagir com a gente, mandar alguma pergunta durante as nossas entrevistas, é só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, tá? Tá passando aqui o número na tela, 981056955. Você vai mandar a sua pergunta, né? Manda um textinho, pode mandar um áudio também, tá? Manda áudio pra gente, você diz seu nome, o seu bairro e aí manda a sua pergunta ou o seu comentário pro nosso programa. Deixa eu mandar um beijo pra Andréia ontem que eu me encontrei com ela, a gente se encontrou numa loja lá no Partage. Ela falou que adorava o programa, que assistia sempre. Obrigada, Andréia, pelo carinho. Um super beijo pra você. Que bom que a gente tem vocês aí do outro lado da tela, junto com a gente aqui sempre. Muito obrigada mesmo, tá? Agora a gente vai falar de um assunto muito legal. Já, já a gente vai mandar mais beijos, né, Paulo? Já, já. Vai seguindo aí a gente também, tem o nosso Instagram, meu é Luiz Atavares. Pode me seguir no Instagram, dele é Paulinho Martim. Isso. Vai seguindo todas as redes sociais aí. Segue aqui, ó, que a gente fica aqui ao vivo durante o programa, tá? Então, se você tá assistindo aí em casa, interage junto com a gente porque a gente adora. Mas agora, né, vamos mudar um pouquinho de assunto porque a gente vai falar sobre saúde. No nosso quadro Viva com Saúde, hoje, recebe uma dentista que vem tirar todas as dúvidas sobre dentição das crianças. Então, se você tem uma criancinha aí, não sabe ainda como cuidar, né, da saúde bucal da criança, a gente vai tirar hoje várias dúvidas. O nosso tema de hoje são os hábitos deletérios, né, que as crianças desenvolvem e que podem ter consequências em sua vida adulta. A gente vai conversar com a dentista Georgia Faria. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Paulo. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. E o prazer é meu. A gente recebe sempre profissionais de várias áreas, né, pra ajudar vocês todos que estão em casa, tirar dúvidas. Mas, claro, a gente sempre lembra de consultar um médico, né, porque aqui é um espaço aberto pra todo mundo. Mas o ideal é que vocês sempre procurem um profissional pra fazer uma avaliação, uma consulta, né? Mas vamos começar, então, falando sobre esses cuidados, né, com o que a gente deve ter. O que são esses hábitos deletérios, Georgia? Olha só, os hábitos deletérios, eles são diversas, quase manias, a gente pode dizer, que o bebê ou a criança podem desenvolver e que vão trazer algum mal. Por exemplo, o bubu, quase toda criança, quase toda mãezinha oferece o bubu, porque ele tem lá suas vantagens. Mas ele vai, se o uso for prolongado, vai trazer o mal. Então, o uso do bubu prolongado é um hábito deletério. Por exemplo, roer unhas é um hábito deletério. Qualquer mania, qualquer hábito que provoque um mal vai ser um hábito deletério. Então, no caso, esses hábitos, né, deletérios seriam essas manias que a gente tem, né? Então, o bubu, por exemplo, a chupeta, vai prejudicar a questão dos dentes da criança, né? Se ela usar com muita frequência. Vai tromelar, como diz. Tromelar, né? Na realidade, o bubu, ele causa mais o que a gente chama de mordida aberta, que é como se fosse exatamente o espaço que o bubu preenche na boca, os dentes da frente não vão se tocar, vai ficar aquele espaço ali, a criança vai crescendo ao redor do bubu, os dentes, entendeu? Então, a mordida aberta, ela fica, é, traz, é muito característico. Agora, ela só vai acontecer se o uso do bubu for prolongado, certo? O uso do bubu naquela primeira infância, no momentozinho do choro, do consolo, pra dormir, até dois anos, ele não faz mal. E se for uma criança que não mamou, por exemplo, ele pode até fazer bem, porque a criança precisa do hábito da sucção. Então, o bubu, ele pode vir até como aliado naquela primeira infância, nos primeiros meses. Só não pode fazer muito tempo. Só não pode ser aquela criança que nem fala, porque fica com o bubu o tempo inteiro na boca, prejudica não só a dentição, como a adicção, a fala, e nem pode prolongar. Porque vai virar dependência, vai virar hábito, e aí não tem mais nenhum fator positivo. Então, já falando sobre esse assunto, né? Você tem alguma dica de alguma alternativa que os pais aí de casa estão naquela fase de querer tirar a chupeta, mas não conseguem, né? O filho chora bastante. A mamadeira também, o bico de mamadeira, ou não? A mamadeira também influencia a mesma coisa? A mamadeira tem, o mal é menor, porque não vai ficar o tempo inteiro na boca da criança. A mamadeira, a gente se preocupa muito mais com a cárie, porque a mamadeira, o que tem dentro, o que transporta aquela mamadeira, o que aquela mamadeira leva pra boca da criança, normalmente tem açúcar. Mesmo que seja só o suco sem açúcar, tem a frutose da fruta, que também tem açúcar. Então, o problema da mamadeira é muito mais aquela criança que dorme tomando e aí não escova depois. Muito mais do que problemas dentários, por exemplo, entendeu? Então, o bubu, ele vai causar mais dependência e problema dentário. A mamadeira é mais a cara e caso não há higiene. Que normalmente é aquelas que dormem, né? Com aquele hábito do gagal antes de dormir, é o que é pior. Como é que faz pra tirar a chupeta? A pergunta dele pra responder. O bubu, assim, o que é que eu falo sempre pros meus pacientes? A mãezinha, ela conhece aquela criança melhor do que eu. Então, o que a gente tem que fazer é tentar descobrir como conquistar aquela criança. Tem criança que é muito assim, ai, se a mão tiver suja, ele, ai, quer lavar. Tem criança que não tá nem aí. Tem criança que quer muito um brinquedo e o pai não pode dar ainda. Então, assim, você vai procurar alguma coisa pra tentar fazer aquela cabecinha entender que ela tem que deixar aquele bubu que tá fazendo mal. Tem uma criança que você vai conseguir se organizar e comprar o que ela quer e fazer uma troca. Isso aí é muito comum. Não, a gente vai comprar tal brinquedo que você quer ou vai fazer tal passeio que você quer e vai trocar. Outra criança, aquela que, como eu falei, tem qualquer coisinha, ela se sente incomodada. Olha, o bubu tá sujo, caiu no chão, tá sujo. Ela não vai mais querer botar aquele bubu na boca e, claro, não pode comprar outra, né? Tem mãe que consegue tirar e vem vovó, fica com pena e compra outro bubu pro menino. Então, não pode comprar outro. E uma coisa que se faz muito, que dá certo, é porque o prazer do bubu, ele tá muito na sucção. Então, a gente vai lá sem a criança perceber e dá uma furadinha no bubu. Ele vai achar ruim, porque ele vai chupar e não vai ser igual. O bubu vai fechar na hora que ele sugar. Aí ele vai pedir outro, aí você compra outro, fura antes dele ver e entrega pra ele entender que não é aquele. Que qualquer um agora é assim, porque a primeira coisa que ele vai dizer é que não presta mais e vai pedir outro. Arrasou! Entendeu? Então, isso ajuda muito também. Adorei! Furei os bubuzinhos. Fura, isso. E a gente tava falando sobre essa questão dos hábitos, né? Chupar a chupeta e o dedo também, né? Muitas crianças são viciadas, né? Chupar o dedo. Isso também pode ocasionar algum problema? Um problema na dentição, né? Você tem noção, gente? Eu vi a minha... Eu tinha uma prima que a gente era muito apegada e ela chupava o dedo. Até assim, vou nem falar a idade, porque aí não é difícil. Não mata ela de vergonha, por favor. Mas eu ficava querendo também, mas falava, ai, eu gosto de fazer. Sabe assim, quando você tem uma pessoa que você quer fazer igual? Ai, você quer fazer igual. Ai, eu ficava, nossa, mas isso é muito chato. Ela era mais velha que você. Ela era mais velha que você. É, a gente sempre quer ser igual àquela mais velha. E a irmã tinha dois bubus. Ela ficava com um na boca e outro pra cheirar. Tô chocada. Não sei por quê. Gente, eu nunca tive esses apegos. Eu tentei ter pra ficar igual a prima, mas eu nunca conseguia. Acho que minha mãe que eu adorava isso. Eu acho que também não tive muitas maninhas, não. Eu me lembro, sabe? Gente, eu era muito nova, ainda lembro disso. Porque tem cenas, né? Tem coisas, flash, né? E no parque, eu lembro que a gente falou, a minha mãe falou, ó, a gente vai jogar ali no lixo. E nunca mais você vai. Vai ser hoje. Era o dia do desapego. E a gente foi lá e jogou. Eu lembro dessa cena, tipo, sem desapego. Mãe, me correu se eu estiver errada. Mas eu acho que foi assim. A minha mãe me jogou o meu no vaso sanitário, porque eu tinha medo da descarga. Ah, olha. Ela colocou porque eu não ia nunca botar a minha mão ali pra pegar. Entendeu? Aí, outra dica, né? Finge, né? Não dá descarga de verdade pra não entupir. É, não. Pelo amor de Deus. Finge, fecha. Aí, fala assim, olha ali o passarinho. Aí, vai lá, pega e dá. Mas, então, chupar o dedo, no caso. É pior. Não pelo mal. O mal vai ser o mesmo. O problema é que o dedo tá sempre ali, né? O bubu, você tem como esconder, tem como sair pro shopping e não levar. Tem como furar o dedo. Não tem como furar o dedo. Então, assim, a principal dica do dedo é não deixar. Desde pequenininho. Tira o dedo do bebê. Bota a luvinha desde bebezinho. Porque é muito difícil uma criança de dois anos, tá aí a prova, que tentou e não conseguiu. Uma criança, depois que ela passa dessa fase de necessidade oral, de colocar coisas na boca, é muito difícil ela adquirir esse hábito. Nem que ela queira, ela ainda não consegue. Então, é um hábito que vem desde pequenininho mesmo, daquela fase. E aí, o ideal é tirar, é não deixar, não é nem... Agora, uma vez adquirido, aí vamos fazer uma parte muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. Porque não dá pra dar o brinquedo e tirar o dedo, né? Então, vai ter que ser na conversa mesmo. Se for preciso, até uma terapia. Porque tem adultos que levam esse hábito pra uma vida, né? Inclusive, isso aí já pode ocasionar um outro tipo de problema e outro tipo de vício, né? Que é a questão até de roer as unhas. Também é outro hábito deletério, né? O roer das unhas está muito ligado à ansiedade, né? Principalmente nas crianças maiores. Agora, a gente já sai do bebê, né? Pois é. Aquela criança que está em fase escolar, que quer ser o melhor, que quer tirar nota boa, que é muito cobrada em casa, ele pode desenvolver uma ansiedade. E esse hábito de roer as unhas, o que eu sempre falo para os meus pacientes mesmo, porque eles normalmente já são maiorzinhos, eu digo, olha, sua unha cresce. Então, você pode roer ela todos os dias que ela vai crescer de novo. Agora, o seu dentinho que está aí, que nasceu com seis anos, o dente permanente, se você morrer com cem, é o mesmo dentinho. Então, todo dia que você roer a unha, você desgasta um pouquinho do seu dentinho. Daqui a pouco, você está sem unha e sem dente. Só que a unha vai crescer de novo. Fora a questão de higiene mesmo, né? Que a gente sabe que a unha ali, ela traz muitas bactérias e a gente pode ter diversos problemas com parasitas e tudo mais, por causa desse hábito. Quais outros exemplos de hábitos deletérios, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, 981056955. Você participa ao vivo junto com a gente, a doutora está respondendo tudo, tá? Se vocês tiverem algum caso para contar aí do seu filho, da sua filha, até mesmo seu, manda para a gente aqui. Adoramos saber as histórias também, tirar as suas dúvidas, tá? Quais são os outros hábitos, então, doutora? São parentes que eu adoro ouvir as histórias também, de como tirou, porque às vezes eu uso como, né, como história para dar o exemplo. Exatamente, por do furinho, que eu tenho certeza que muita gente não sabia, né? É, foi ótimo, por do furinho. Outro hábito é o próprio bruxismo, né? O ranger de dentes, ranger ou apertar os dentes, que na infância tem crescido, talvez pela cobrança maior que as crianças têm hoje, aquela história da fase escolar que eu falei, que está muito associado com estresse e ansiedade também. É um outro hábito, o hábito de ranger os dentes à noite. Os pais chegam no consultório dizendo que estão ouvindo à noite, que o barulho é grande, eles desgastam o dente. Também é um hábito que a gente tem que tratar e tem que tirar o mais rápido possível para não levar para uma vida, né? Para não levar para a vida adulta, porque prejudica mesmo, quebra a dente, desgasta, articulação aqui da mandíbula, musculatura em si também, causa trismo, que é quando a musculatura trava e a gente não consegue abrir a boca. O bruxismo, ele tem consequências mil. E aí a gente tem que buscar essa causa que normalmente é estresse, não necessariamente. Ela pode ter uma causa respiratória, crianças que têm todas as rinites e tudo que a gente já vem falando aí desde o começo do programa. Causa, às vezes a criança que está obstruída, ela dorme mal e faz o bruxismo, mas esse é temporário, é muito associado. Mas tem as crianças que são realmente um fator estresse. Uma criança que sofre bullying na escola, por exemplo, quando ela está de férias, ela não faz o bruxismo. Começou as aulas, começou o terror. E tem criança que é o contrário, tem um ambiente familiar péssimo. Papai que briga com mamãe, aquele ambiente familiar ruim, quando está às aulas, ele está ótimo. Chegou de férias, ele piora. Então a gente tem que ir atrás da causa desse bruxismo para poder tratar também com auxílio de psicólogo e terapia, se for preciso. Então, no caso, esses e outros fatores que vão influenciar esses hábitos das crianças, né? Inclusive até psicológicos. Psicológicos também. Quando a criança está desenvolvendo o bruxismo, por exemplo, a gente sabe que tem uma ligação psicológica ali. Então, deveria-se associar os dois profissionais, o dentista e o psicólogo, por exemplo? De preferência. A gente começa, né, porque a queixa vem primeiro para a gente, até porque os pais normalmente não sabem que tem causa psicológica. Então, a queixa, ela vem para a gente. É tanto que quando eu pego um pacientezinho que a mãe relata isso, eu tenho uma ficha de anamnese só de bruxismo. E aí, essa ficha, eu vou fazer várias perguntas. Se houve perda familiar, se mudou de casa, se mudou de escola, se está sofrendo bullying, se tem cobrança de notas, se papai e mamãe brigaram na frente dele. Qualquer coisa que possa causar estresse na criança, ela pode ser causal. E aí, uma vez descoberta, por exemplo, se é uma briga de papai e mamãe, eu vou orientar os pais a não fazerem isso na frente dele e talvez resolva. Mas quando é um problema familiar, um alcoolismo, por exemplo, ou algum bullying que ele sofre na escola, que aí já não consiga interferir, aí sim, a gente solicita um trabalho junto com o psicólogo para tentar resolver na medida do possível. Pois é, os pais têm que estar muito atentos em tudo que acontece na vida das crianças. O que eles podem fazer para que evite, né? Para que as crianças não adquiram esses hábitos? Porque é mais difícil, depois que adquire para tirar, né? Isso. O bubu, vamos falar rapidamente de cada um, né? O bubu, se a criança mamar, é totalmente dispensável, porque esse hábito, ela não vai precisar. O hábito de sucção é totalmente suprido através da amamentação. Mas se ela não mamar, pode oferecer o bubu até para evitar que ele pegue o dedo. Então, primeira coisa. A mamadeira, dá para fazer naquela criança que mamou até os seis meses, quando for sair do peito, sempre já oferecer o copinho. Nem que seja aquele copinho de transição, que é um copinho que tem as alcinhas e um biquinho de silicone. Já é melhor do que a mamadeira. Então, a mamadeira é não oferecer. Não precisa. A criança com seis, sete meses, você vai dando com o copinho. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouco mais, né? Vai sujar mais, mas o ideal é que não ofereça a mamadeira. Com relação às unhas, o mais rápido possível, brigar com ele, castigar se for preciso. Olha, se você roer a unha, eu não vou deixar você fazer tal coisa. Convencer e conversar com aquela criança. Por que ela não pode roer a unha? Para que ela não leve para a infância. E o bruxismo, por exemplo, uma das técnicas que a gente sempre usa também, é naquela horinha antes do sono, que ela seja mais tranquila. Nada de brincadeiras com pulos, com músicas. Pode oferecer suco de maracujá, chá de camomila, contar histórias, um ambiente com meia-luz. Quanto mais próximo da hora de dormir ela tiver um ambiente mais tranquilo, é mais fácil que ela não desenvolva o bruxismo durante a noite. Legal, né? E o que fazer quando esse hábito já foi adquirido, né? A gente já até falou um pouco sobre vários truques que a gente deve fazer relacionados à criança. Mas se a criança ainda está lá teimando, a gente precisa, além do pai conversar com a mãe, chamar o profissional para conversar com a criança, porque eu acho que uma terceira pessoa, principalmente essa questão do profissional e do dentista falando com a criança, acho que pode ajudar, né? Dá até um medinho, porque eu, quando era criança, eu morria de medo de dentista. Eu ia assim nas últimas, meu dente estava assim doendo e eu não estava. Ah, meu Deus, a autoperiatria mudou tanto. Hoje o consultório odontológico é uma festa, sabe? Mas na nossa época eu também gostava, quando eu era criança, até porque, e a gente, assim, a nossa faixa etária, a gente ainda pegou uma odontologia boa, mas, por exemplo, os nossos pais, os dentistas de criança deles eram o mesmo da família, que tratava todo mundo. Então, para a criança é horrível, né? É um terror. Mas hoje mudou muito. E respondendo a sua pergunta em relação a, né, como tirar esse hábito, vai depender do hábito, vai depender da criança. E a ajuda profissional, com certeza, o WhatsApp ajuda a gente. Porque a gente conversa no consultório, a criança promete, e eu falo para ela, ó, sua mãe vai mandar uma foto para mim no WhatsApp. Eu quero que você mande um áudio para mim, dizendo que não dormiu, não tomou a mamadeira para dormir. E eu fico interagindo com a criança até ver o WhatsApp. Ele, tia, Gé, eu não usei a mamadeira ontem, fui dormir sem. Aí eu respondo, comemorando. Então, assim, parece que para dar satisfação para o profissional, eles fazem questão de mostrar que fizeram mais do que para a mãe, que está ali todo dia dando mil ordens, não só aquela. Entendeu? Então, ajuda bastante a gente conversar diretamente com a criança, não só com o pai, com a mãe. Explicar para ela e cobrar dela também. E eu acho que essa questão legal que você falou, né, da comemoração, de incentivar, né, dar um brinde, dar um presente. A gente fala muito sobre reforço positivo, que é essa técnica que a gente usa de presentear a criança, até no consultório mesmo, não só com os pais. E de não usar o reforço negativo. Por exemplo, virgem, esse bubu é muito feio, você fica muito feio com esse bubu. Isso não funciona muito. Por mais que a gente ache que a criança vai se achar feia, é melhor na hora que ela tirar o bubu, dizer que ela está linda. Nossa, como você ficou linda sem esse bubu. Melhor do que dizer que ela está feia com o bubu. Funciona mais segundo... Faz mais sentido. Faz mais sentido, realmente, né? Exato. Então, a gente... Aquela criança que está dando super trabalho na cadeira do dentista, ah, você está chorando. Não fala isso. Vamos sempre continuar tentando. Na hora que ela fizer isso aqui de coisa boa, faz uma festa. Ressaltar o lado bom, né? O lado bom, sempre. Então, nessa parte da troca também. Na hora que ela não usou o bubu, na hora que ela dormiu sem a mamadeira, apenas no bruxismo não vai dar para a gente fazer isso, porque é totalmente inconsciente, né? Durante a noite, não dá para a gente conversar com a criança sobre isso. Aí tem que ir vendo mesmo o ambiente dela. Mas todos os outros, inclusive, lá no consultório tem uma árvore de chupetas. Que é uma árvorezinha, uma planta artificial, que eu pendurei fitas. Árvore do desapego. Exato. E aí a gente faz a troca. A criança, quando ela tira o bubu, ela vai lá no consultório pendurar. A gente bota uma etiquetazinha com o nome, a data, a idade que ela tinha. E na medida que ela vai para as consultas de rotina, ela está sempre vendo aquele objeto lá com a data, que ele deixou. Massa. Tem uma perguntinha aqui da Marinalva de Candelária. Ela disse o seguinte, eu tenho um bebê de um ano que usa chupeta antes de dormir e não consigo tirar. Tem problema? Até dois anos, não. Tá? É Marinalva, é isso? Isso. Ó, Marinalva, até dois anos, se o teu bebê usa simplesmente para dormir ou na hora que ele chora, não tem problema. Quando ele fizer um ano e meio, aí você vai aos poucos tentando tirar, tenta uma noite, ou diz que caiu, que está sujo, até porque ele vai aumentar o nível de compreensão também. Como é que você disse para uma criança de dez meses que o bubu caiu? Que o bubu foi embora? Ele não entende. Mas com um ano e meio, um ano e oito, ele já começa a ter um grau de compreensão do que a gente conversa, do que a gente faz, do que é lixo, do que é sujo, até para isso. Para que até os dois anos, mais tardar dois anos e meio, esse bubu seja retirado. A literatura, ela relata que o bubu, quando ele é tirado até os dois anos, qualquer hábito, qualquer posicionamento dentário errado que ele tenha provocado, o crescimento trata de recolocar no lugar, sem nenhuma intervenção de aparelhos, nem nada. O uso prolongado é que vai estabilizar aquela estrutura óssea que cresceu naquele formato, e aí só os aparelhos ortodônticos e ortopédicos vão conseguir corrigir. E aí ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Isso, se você tem alguma dúvida aí, né? Como a Marina Alva mandou para a gente, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, 981056955. Eu vou fazer que nem a doutora, mandar um áudio para você aí, para saber se vocês estão mandando para a gente também, tá? O Marcos quer saber o seguinte, se tomar muito sorvete, vai atingir os esmaltes dos dentes? Não, sorvete não. O problema do sorvete é o açúcar mesmo, como qualquer outro doce. Para a cárie, né? Exato, para causar cárie dentária. O gelado do sorvete, que ele pode ter confundido essa questão de estragar o esmalte pelo gelado. Não, se ele já tem um esmalte sensível, se ele já tem uma dentição sensível, esmalte com poros, né? Aí o gelado pode incomodar, mas não causar problema. O que vai causar problema é o refrigerante, porque são ácidos, né? Os próprios alimentos muito ácidos vão causar mais problemas ao esmalte do que propriamente um sorvete. O sorvete pode causar sensibilidade, mas aí é um problema que ele já tem, e não o que o sorvete causou. Ok. Outra perguntinha, Camila, de Parnamirim. Como deve ser a higiene correta quando nascer um dentinho? Se é só água com paninho, ou se já deve passar alguma coisa, e quantas vezes ao dia? Escova, gente. Nascer o dentinho é escova. Não tem a escova, a fraldinha vai substituir uma gase, mas o ideal é a escova. Mas é uma escova específica? Específica para a idade. Aquela que bota até no dedinho, né? Aquela do dedinho tem muita confusão. Aquela do dedinho é um massageador gengival. Ela não é escova de dentro. É porque tem umas cerdinhas igual a escova. Verdade. Vocês confundem muito, muito mesmo. Então, assim, fraldinha, gase, massageador gengival, que é o do dedinho de silicone, massageador de gengiva. Sempre para limpar a bochechinha, a língua, o rebordozinho, né? Onde não há dentes, onde vão nascer os dentes. Mas nasceu o primeiro dentinho, escova. A fraldinha só vai ser utilizada nesses dentinhos se... Na falta da escova, para quebrar o galho. Mas, assim, são escovas específicas, creme dental já com flúor, certo? Agora, a quantidade bem pequenininha, meio grãozinho de arroz, e faz a escovação normal, como se já fosse uma criança grande. Terminou as alimentações, escova aquele dentinho. Pode até continuar usando o massageador na parte onde não nasceu o dente ainda, mas naquele dentinho, escova. Legal, tem mais perguntinhas aqui. Qual a idade ideal para levar o bebê ao dentista? É a Bruna de Petrópolis. Ah, eu adoro essa pergunta, porque muitas pessoas acham que é quando nasce o primeiro dentinho, ou então quando a criança já está grande, que quanto menor ela for, mais trabalho ela vai dar. E eu sempre respondo da mesma forma. O ideal é que a criança vá dentro da barriga da mamãe. Por quê? Porque quando ela nasce no primeiro dia de vida, a mamãe está operada, a criança não tem imunidade nenhuma para sair de casa e não dá para levar o bebê de um dia para o dentista. Mas aquela mãezinha que acabou de ter o neném, ela tem que saber como limpar, com o que limpar, com que frequência limpar, quando vai nascer o primeiro dentinho, vai dar reação ou não, se ele tomar antibiótico, vai ter problema, o leite materno causa cárie ou não, o bubu eu posso dar ou não, se ele botar o dedinho na boca, eu tenho que tirar, enfim. Eu passaria a tarde falando sobre perguntas que uma grávida deveria conhecer todas as respostas para quando o seu bebê chegar. Então, o ideal é fazer o pré-natal odontológico e grávida tirar todas essas dúvidas. Mas uma vez que não foi feito esse pré-natal, deve levar o bebê tão logo essas dúvidas apareçam ou pelo menos quando nascer o primeiro dentinho, para saber essas mudanças. Se vai usar pasta com flu, sem flu, qual a escova, se pode usar antibiótico, aquele mito de que os antibióticos estragam os dentes, se isso é verdade, se não é e tudo mais. Ok, para encerrar nossa entrevista que está super legal, tem essa perguntinha da Luísa de Nova Parnamirim. Ela perguntou, é normal um bebê com oito meses não ter nascido com a pontinha do dente? Não ter nascido nem a pontinha do dente? É sim, é normal. A literatura fala sobre uma média de seis meses para começarem a nascer os dentinhos, mas a margem é enorme. De quatro meses até um ano e meio para nascer o primeiro dentinho ainda está dentro da normalidade. Quando nasce antes de quatro meses, a gente precisa radiografar para saber se é um dente neonatal, um dente extra, porque às vezes acontece, uma criancinha nascer com um dente ou com um mês, dois meses já tem um dente e quando a gente radiografa na realidade é um dente extra. Certo? Ou quando passa de um ano e meio, aí a gente já precisa ver o que está acontecendo. Mas dentro, tanto antes dos seis meses como essa faixa toda depois ainda é normal. Ok. Geórgia, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo o nosso bate-papo, né? Você tem Instagram, você divulga informações lá? Tenho, sim. Quer deixar recado? Quero, sim. Primeiro, agradecer demais o convite, né? Adorei. Muito maravilhoso conversar aqui com vocês. O programa é mais bonito ainda aqui, né? Do outro lado da telinha. Que ótimo. E dizer que qualquer dúvida pelo direct do Instagram, pelo Facebook, lá no Instagram, inclusive, tem meus contatos de WhatsApp também para dúvidas. o Instagram é arrobaodontopediatria.gf Podem falar tanto nas postagens. Lá tem postagens de dicas, não só do meu dia a dia do consultório, mas tem dicas também que eu estou sempre pegando as dúvidas das pessoas e fazendo os resuminhos. E é isso. Podem falar comigo direto. Queria aproveitar para agradecer Ruth Falco, a telinha que está me vestindo hoje, Essa bata linda. Ela mandou. É uma telinha de fora, mas que chegou a Natal recente. Agora a gente não precisa mais pagar frete, né? Já tem aqui em Natal e ela está me vestindo com essa bata. Eu queria agradecer também ter o Instagram dela, que é Ruth Falco, atelier, underline, RN. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço.